5 milhões de jovens e crianças longe da extrema pobreza. Em 5 meses, o programa Brasil Carinhoso reduziu em 40% a miséria no país. O Brasil dá um passo, refinando cada vez mais a sua política social. E veja também, criado um número único para as ouvidorias públicas. É a Central 162 e ainda nesta edição do NBR Notícias. Liberados hoje 78 milhões de reais para a construção de 258 creches em 21 estados. Brasil participa de pesquisa internacional sobre saúde da população idosa. 50 milhões de brasileiros têm TV por assinatura. Um serviço que a Anatel está de olho na qualidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 5 milhões de crianças e jovens foram retirados da extrema pobreza desde o lançamento do Brasil Carinhoso em maio deste ano. A ajuda às famílias de baixa renda com crianças de até 6 anos é uma complementação do Bolsa Família. Além das crianças atendidas, contando pais e irmãos, já são 8 milhões e 700 mil pessoas que saíram da miséria no país. O Brasil Carinhoso foi lançado em maio. Desde então, ele já tirou da miséria mais de 2 milhões de famílias que recebem o complemento do Bolsa Família. Número que representa uma redução de 40% na pobreza extrema do país. A medida sancionada pela presidenta Dilma Rousseff nesta quarta-feira assegura uma renda mínima de 70 reais por pessoa nas casas com crianças até 6 anos. Só em setembro, esse investimento representou mais de 180 milhões de reais. O Brasil dá um passo, refinando cada vez mais a sua política social. Além de melhorar a renda das famílias, o Brasil Carinhoso também prevê ações em outros eixos, como a ampliação do acesso à creche e pré-escola. Já na área da saúde, o programa distribui medicação gratuita contra a asma e oferece vitamina A e ferro. Todas as ações já estão em franca implementação, em especial a de transferência de renda. Nós já estamos pagando benefício há cinco meses. São 2,8 milhões de crianças recebendo benefício e 2,2 milhões de famílias que saíram da extrema pobreza. A presidenta Dilma Rousseff disse que o programa Brasil Carinhoso é um grande avanço nas políticas sociais e que as ações brasileiras nessa área têm um reconhecimento internacional. São justamente as políticas sociais que atraem atenção, desde pessoas que não estão no exercício da atividade pública, mas são intelectuais, até líderes e integrantes de governos, os mais diversos. Eles olham com muito interesse para os nossos programas. E eu acho que o Brasil Carinhoso é um dos melhores desdobramentos do Bolsa Família que nós temos. E a nossa equipe foi acompanhar de perto como a ajuda do Brasil Carinhoso mudou a vida de uma família que mora em um assentamento em Goiás. Além da complementação na renda, a saúde das crianças também recebe atenção especial. Lindonesa Barbosa vive em um assentamento em Padre Bernardo, município localizado a 190 quilômetros de Goiânia. Ela mora com um marido e dois filhos e já recebe o Bolsa Família há oito anos. Em julho, a trabalhadora rural percebeu que na conta em que recebe o benefício havia quase R$ 100 a mais. Eu fiquei tão feliz que não senti o chão na hora que eu recebi o dinheiro, que eu peguei o dinheiro, eu não acreditei. A complementação de renda para beneficiários do Bolsa Família com filhos de até seis anos vem do programa Brasil Carinhoso, lançado em maio pelo governo federal. O aumento permitiu à dona Lindonesa garantir conforto e uma vida mais saudável para os filhos. Eu compro alguma coisinha para casa, um brinquedinho para o menino e um leite, pão. Todo mundo feliz, graças a Deus, né? Tem com que eles de manhã cedo, eles levantam cedinho, de seis anos. Tem um leitinho na geladeira para tomar, tem um biscoitinho, né? Esse dinheiro é para isso, é para eles se alimentarem. A mãe contou também que as crianças receberam no Poço de Saúde vitamina A e ferro, uma garantia contra doenças como a anemia. Por aqui, dá para ver que a saúde da família vai muito bem. Com tanta felicidade, dá até para sonhar mais um pouquinho. O próximo sonho, quem sabe? Eu estou querendo ver se eu reformo a minha casinha, né? Vou juntar o dinheirinho, né? Um pouquinho daqui e vamos juntando até quando der para poder fazer a reforma, né? Com fé em Deus. E falando em atenção às crianças, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação transferiu hoje 78 milhões de reais para a construção de 258 creches em 21 estados. A ideia é oferecer educação de qualidade desde a primeira infância. O Maranhão foi o que mais recebeu recursos federais. 11 milhões e 300 mil reais para construir 29 creches. Para Minas Gerais, foram repassados mais de 10 milhões de reais para 36 novas creches. E na Bahia, quase 7 milhões de reais para a construção de 26 unidades. As prefeituras podem escolher entre dois projetos de escolas. Um com capacidade para 240 crianças de até 5 anos e outro para atender 120 estudantes. Os projetos incluem também salas de informática, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e pátio coberto. A lista completa dos municípios está no site do FNDE. Prevenir é o melhor remédio. Para isso, projetos que reduzem a violência, projetos para diminuir a violência e evitar que adolescentes usem álcool e outras drogas vão receber apoio do programa Viva Jovem. Quem tem os detalhes ao vivo sobre essa seleção é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Eu começo falando de um dado alarmante. Segundo o Ministério da Saúde, no país, a cada dia, 19 jovens e adolescentes de 15 a 29 anos morrem assassinados. E para ajudar a melhorar essa realidade, estão abertas inscrições para novos projetos do programa Viva Jovem. Quem nos dá mais detalhes é a coordenadora de saúde dos adolescentes e jovens do Ministério da Saúde, Tereza Delamari. Boa noite, coordenadora. Bom, que tipo de projeto pode participar? Quem pode se inscrever? O nosso objetivo é incentivar diversas instituições não governamentais que participam jovens e adolescentes, como também entidades governamentais, assim como secretarias municipais e outras secretarias, que tenham projetos de intervenção e que possam estar junto com jovens e adolescentes fazendo um trabalho de integração junto com outras políticas de educação, de saúde, de esporte, de cultura, para que possam intervir no território e mudar essa realidade. E quanto vai ser investido nesses projetos? O projeto tem o valor de 4 milhões de reais, exatamente para possibilitar uma quantidade maior de entidades que possam participar. O Ministério da Saúde tem também outros parceiros nessa iniciativa. Como é que funcionam essas parcerias? É muito importante, nós temos a parceria do Ministério da Cultura, nós temos uma parceria muito importante que é a ONODC, que é um órgão das Nações Unidas para a Prevenção do Uso de Álcool e Outras Drogas, e os adolescentes e jovens têm um percentual importante nesse uso e por isso a gente está tendo essa parceria tão importante. E qual a importância dessas ações para melhorar essa realidade, para reduzir os índices de violência juvenil, coordenadora? A principal ação é a participação dos jovens. O Ministério da Saúde acredita que a participação dos jovens é fundamental para mudar essa realidade. Os jovens têm um papel muito importante na intervenção local e na participação deles mesmos, em relação a não só entender o que está acontecendo, mas contribuir, como disse anteriormente, com outras políticas, com outras ações, para que esses jovens possam, junto com as políticas públicas locais dos seus municípios, da escola, enfim, poder fazer essa intervenção e mudar essa realidade. Investir no protagonismo juvenil, né? E todos os estados podem participar? Qual o endereço que eles podem acessar o edital? Qualquer entidade pode participar do Brasil, qualquer instituição. O endereço é o site do Ministério da Saúde, www.saude.com.br barra adolescente e também está no site do Ministério da Cultura, como também no NODC. Ok, obrigada pela participação ao vivo. Bom, então, frisando o site, é saúde.gov.br e as inscrições terminam já agora, no dia 12 de outubro, então é preciso ficar atento. Renata? Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. Uma em cada quatro residências brasileiras tem TV por assinatura. O serviço hoje está em mais de 15 milhões de domicílios e, com o aumento pela procura da TV paga, aumentam também as exigências pela qualidade do produto. Quando não está trabalhando, Arthur gosta de ficar assim, em casa, sossegado, assistindo televisão. Por isso, há quatro meses, ele fez uma assinatura de TV a cabo. Adivinha o que ele mais gosta de assistir? Esportes, em geral. Futebol? Futebol, Fórmula 1, qualquer esporte, sinuca, pôquer, o que vier. Mas o fator decisivo na hora de escolher a operadora foi o preço. O preço é muito bom, está tendo muita promoção ultimamente, aí você ficar ligado toda hora na televisão sempre aparece uma boa promoção para você assinar. Arthur é um dos 50 milhões de brasileiros que, segundo a Anatel, tem hoje TV fechada em casa. São mais de 15 milhões de residências em todo o Brasil com algum tipo de TV por assinatura. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, está de olho nesse crescimento e quer que a qualidade dos serviços prestados aumente na mesma proporção dos serviços contratados. O Sudeste lidera esse ranking. Já as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste são as que mais apresentaram crescimento no número de assinaturas. Para garantir que a qualidade do serviço não caia, a Anatel vem se reunindo com as operadoras de TV por assinatura. A gente já chamou um primeiro grupo de empresas na semana passada, essa semana estamos chamando mais um grupo de empresas e fechando com elas um plano de ação, diminuindo as reclamações para que a sociedade se sinta mais protegida e melhor atendida com o serviço. Segundo a Anatel, as queixas subiram 100% no último ano. A multa para as empresas que não melhorarem a qualidade dos serviços pode chegar a 50 milhões de reais. Um caso desse é passível de abertura de um processo de descumprimento de obrigações, caso de reclamação, atendimento, instalação, de desligamento, de erro em conta. Cada um desses é um descumprimento passível de apuração. Semelhante aos telefones 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a 190 da Polícia Militar, foi criado hoje um número único para as ouvidorias públicas, estaduais e municipais. É 162. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Renata, as ouvidorias públicas são responsáveis por receber reclamações, denúncias, sugestões, elogios e informações, pedidos de informações sobre os serviços prestados pelo governo. Em todo o país, existem cerca de 2 mil ouvidorias. E agora tem uma novidade. Para falar com a ouvidoria, o cidadão vai poder usar o mesmo número de telefone em qualquer estado ou cidade que ofereça este serviço. É o número 162. E a ouvidoria geral da União acredita que com a utilização de um único número, as respostas vão chegar mais rapidamente ao cidadão. O Distrito Federal, Bahia e Minas Gerais vão ser os primeiros a adotar o novo número para o serviço que já é oferecido nesses estados com outro número e de graça. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, quer que os outros estados que precisam fazer a adesão para passar a utilizar o número 162, também ofereçam este serviço sem cobrar nada do cidadão. E hoje, aqui em Brasília, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, falou sobre a importância deste serviço. O serviço de ouvidoria na administração pública veio para ficar. Há uma demanda enorme do cidadão e há uma demanda das administrações. O que foi feito hoje, na verdade, apenas uma forma de institucionalizar que vai ter esse número 162, que vai valer em todo o território nacional. Isso facilita para o cidadão memorizar, lembrar, acessar e é evidente que vai ajudar também do nosso lado da administração pública para nos organizarmos e atender o cidadão. Assim como o Inmetro já faz com as cadeirinhas infantis, agora é a vez de alertar o consumidor sobre os cuidados na hora de comprar o berço para os bebês. Um vídeo na internet traz dicas para evitar acidentes. A música ambiente indica que tem criança pequena nesta casa. E são duas, Eduardo de um ano e sete meses e Clara de três meses. Os dois irmãos dividem o quarto, cada um em um berço adaptado para a idade. Na hora de comprar, Vanessa, a mãe, deixou a questão estética em segundo plano. Priorizou o conforto, a segurança e a qualidade. Tem berço para tudo que é bolso. Você precisa escolher o melhor berço com maior segurança conforme você pode pagar. Para prevenir acidentes com bebês e crianças, a partir de 2014, todos os berços vendidos no Brasil deverão ser certificados pelo Inmetro. Esta é a garantia de que o produto atende a todas as normas de segurança. A partir de junho de 2014, os berços devem vir com o selo do Inmetro. Então é preciso observar que vem as instruções de uso. E para ajudar os consumidores a comprar berços seguros, o Inmetro divulga no YouTube um vídeo explicativo da série Faça Certo, com dicas sobre prevenção de acidentes com bebês e crianças nos primeiros anos de vida. A qualidade de vida e as condições dos serviços de saúde prestados aos idosos são temas de uma pesquisa internacional que vai ser feita aqui no Brasil. O anúncio foi feito hoje num seminário promovido pelo Ministério da Saúde que discutiu programas destinados à saúde dos idosos. Hoje, 11% da população brasileira é idosa. São cerca de 21 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E o Brasil vai ser o primeiro país da América do Sul a participar de um estudo internacional sobre as condições de saúde dessa população. O investimento do Ministério da Saúde na primeira etapa do estudo será de 6 milhões e meio de reais. Em todo o país, vão ser 15 mil entrevistados. O estudo vai começar alguns anos antes do que se chama hoje de idoso. Nosso estudo vai pegar de 50 anos e mais porque, na verdade, a gente quer ver exatamente a virada dos 50 anos para o que hoje se chama de pessoa idosa. Então, é extremamente importante que a gente tenha essas informações. Dados de 2008 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, mostram que mais da metade dos idosos têm hipertensão. 24% têm artrite e 17% têm doenças do coração. Diabetes e depressão também são comuns nessa faixa etária. Mais importante do que a gente está identificando as doenças que são do processo natural, realmente, é a importância de a gente estar enfatizando o espaço que precisa ser assegurado dessas pessoas na sua participação, na garantia dos seus direitos enquanto cidadão, do seu espaço nas decisões políticas, sociais, da sociedade, a inserção delas na sociedade. É fundamental. Hoje, quem tem 60 anos ou mais é beneficiado por programas como Academia da Saúde, Farmácia Popular e de Atenção Domiciliar. É o caso do seu Geraldo, de 80 anos. Ele tem Alzheimer e, desde 2004, é atendido por um dos programas. Para a esposa dele, Dona Nísia, os cuidados da equipe do Melhor em Casa são fundamentais para garantir mais qualidade de vida para ela e para o marido. Se tiver uma febre, a gente liga, eles vêm. Se não tiver um médico, na hora que a gente liga, a enfermeira vem. Aí, no outro dia, o médico vem. Se tiver uma febre, alguma coisa, então, ele escolhe o material para exame com ele aqui, não precisa. Deu estar com ele para baixo, para cima. Então, isso ajuda muito. E mesmo a orientação, né? Se você tem uma pessoa, um profissional orientando sempre, é muito bom. Segundo o Ministério da Saúde, em 2025, o Brasil vai alcançar o sexto lugar entre os países com maior população idosa. A ciência mais perto da realidade. Uma exposição em Brasília mostra como fazer ciência no dia a dia. A repórter Cleide Lopes acompanhou a visita de 200 alunos de escolas públicas e privadas. A estudante do segundo ano do ensino médio, Ingrid Gomes, tem 16 anos. E já tem uma certeza, será engenheira de navegação. Sabe como ela descobriu tão cedo a sua vocação profissional? Acessando o portal Canal Ciência. Ele começou a abrir novos horizontes sobre, exatamente, astronomia, física, química, a me mostrar também a orientação vocacional, como, por exemplo, a engenharia naval e aeronáutica. Nesses 10 anos, o portal, além de popularizar o conhecimento científico, tecnológico e inovador do país, ajuda a divulgar pesquisas brasileiras. Ela é um instrumento muito forte para a inclusão social, mas ela tem como objetivo principal levar para a sociedade em geral, para o público não especializado, público leido, resultados de pesquisas da ciência. O Canal Ciência, que nasceu para ser um portal, uma ferramenta construída na web, foi uma necessidade natural, que nasceu dentro de sala de aula, uma cobrança da nossa presença nas escolas, nos espaços de divulgação científica, formais e não formais. O físico Carlos Eduardo, da Agência Espacial Brasileira, é responsável pelo programa Agência Espacial Escola, e contribui com o portal, disponibilizando pesquisas brasileiras no setor. A ideia é estimular o interesse pela astronomia e descobrir novos talentos. E com isso, a gente visa contribuir na motivação dos jovens para entrarem na área de ciência e tecnologia, especialmente ligadas à temática espacial. E com isso, a gente espera que, num futuro não muito distante, nós tenhamos um novo conjunto de técnicos, empreendedores, motivados e capacitados para trabalhar e desenvolver e alavancar o nosso programa espacial brasileiro. O portal, que tem cerca de 30 mil acessos por mês, ajuda a popularizar a ciência. Não bicho de sete cabeças, como todos dizem. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.